Eu estava dormindo na hora, fui acordado dormindo, dizendo que o prédio estava pegando fogo, certo? Então o que que acontece? Aí daqui a pouco verificamos o fogo era no primeiro andar, nós estávamos no segundo andar e começou a fumaçar no segundo andar. Aí passou mais um tempinho, mais um tempo, o fogo foi radiando, se acrescentando e a gente sentiu que o segundo andar ia começar a aquecer. Quando o segundo andar ia começar a aquecer, a fumaça já não dava mais para enxergar mais nada. Aí a gente sentiu que o fogo ia ser no prédio inteiro. Oh meu Deus! Ponto final. Mas já tirou todo mundo de lá. Ponto final. Saiu um pouco de fundo. Ponto, sai um pouco de fundo. Aí eu não sei se a gente... Mas desse lado aqui, pelo menos aqui, não pode sair. Eu fui vigilante, eu tenho um curso de incêndio, o que eu posso fazer? Eu faço. Se eu for para um barraco só um botijão de gás pegando fogo, eu ando ali e de longe. Se eu ver que está para mim apagar o botijão de gás, eu apago. Mas aí eu vi que era fogo, que seria coisa difícil para o bombeiro. É difícil para o bombeiro mesmo, você está vendo lá. É, eles estão passando a cura aí. Olha, o fogo ainda vai destruir o planilho do trem e se brigar aquelas casas do lado lá. Olha, é a primeira gravação, se fornei mais se forda, tá? Eu não deu nada para a pôr, senhora. Ai, 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 ai. Seguindo noite sem dormir, rapazi. Sim, meu deputado, mais vale e se atre. Será que esse fogo do prédio vai...